A guarnição do BPSC prende acusado de traficar próximo a uma escola no Vergel. Arão José, direto. Os três suspeitos foram localizados no Beico do Queixinho, que fica lá no bairro do Vergel do Lago. Eles foram conduzidos aqui para a central de flagrantes pela guarnição Força Tática do BPSC. Eles ainda estão sendo ouvidos. O delegado vai decidir qual será a situação de cada um dos três nesse flagrante. Mas, pelo menos, a informação já confirmada é que o Thales Wesley Marques, de 19 anos, será autuado por tráfico de drogas. Vou falar aqui com o integrante da guarnição, que vai nos explicar como foi que aconteceu essa abordagem. Isso aconteceu em que horas? Aconteceu por volta das 13h30. Estávamos em onda quando recebemos informações de pais de alunos do Colégio Tarsílio de Jesus, ali no Virgem dos Pobres, que tinha um cidadão traficando naquela área, com a tatuagem na perna, camisa azul. Em rondas, conseguimos localizar o cidadão, onde foi encontrada uma quantia de dinheiro e droga com eles. Que tipo de droga foi apreendida? Foi apreendido maconha e crack. E eu acho que R$ 75,00 de dinheiro trocado, de R$ 2,00 e de R$ 10,00. Ah, ele já tem passagem pela polícia? Ele já é maior de idade, né? Já deu para verificar isso? Isso, verificamos e a Copom e até o momento nada. Aí está sendo feita a verificação aqui na Polícia Civil, para ver se ele tem alguma passagem. Esses outros dois, eles estavam comprando drogas? Estavam lá, lá? Segundo os dois, eles estavam de passagem para comprar alimentos. Dizem que trabalha com venda de siri, todos os dois. E como estavam na atitude suspeita, a guarnição achou por bem trazê-los aqui para a delegacia? Na realidade, ele estava junto com o abordado, mas no momento ele disse que não conhece. É sempre essa história, né? Sempre sobra para um e os outros empurram para um só e diz que não conhece, mas na realidade são tudo companheiros. Você falou uma coisa muito interessante, que foi exatamente os pais dos alunos da escola que se sentiram incomodados. Eles são vítimas diariamente desses traficantes que tentam aliciar os filhos na porta da escola. Então, o BPSC está exatamente para isso. A partir do momento que a população denuncia, o BPSC vai lá e prende. Com certeza, né? Nosso comandante mandou dar foco mais nessa área aí de baixo, que é uma área onde está havendo muito tráfego. E com o apoio dos pais dos alunos, se fosse sempre assim, seria bem melhor para a gente. O tráfego facilitaria o nosso trabalho, né? Tanto informando diretamente a viatura, como entrando em contato com o 811. E não vai ser gravado o nome nem nada, a denúncia é anônima. E parabéns à Guarnição Força Tática do BPSC e também a você, pai e mãe, que tiver essa atitude positiva de ligar para a polícia militar fazendo essa denúncia. Pelo menos os alunos dessa escola, nesse momento, vão ficar livres aí do aliciamento dos traficantes. Obrigado. 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 Obrigado.